Em uma entrevista reveladora a VejaRio, Léo Dias falou sobre o seu vício em cocaína, internação em uma clínica, para se tratar da dependência química, entre outros assuntos relevantes de sua vida atual e passada. Ele, que declarou, sou viado, mas não pareço, disse ainda que em uma determinada época de sua carreira, deixou a fama subir a cabeça a dois pontos cheguei a ponto de me achar a pica das galáxias. Trabalhava com os pés na mesa, não porque gostasse, mas para mostrar que podia. Querido por colegas de trabalho, uma delas rasgou seda ao contratado do SBT 2.0 Léo Berra, é temperamental, impaciente com as coisas do trabalho, mas tem um coração enorme, Ele se tornou o mais relevante e assertivo jornalista social dos nossos tempos, diz Luiz Calaino, sócio da Rádio Mix, onde Léo apresenta um programa semanal, ao lado de Antônia Fontenelle e Bruno Chateaubriand. Cláudia Leite foi outra, que falou sobre ele e o dois pontos e ele já publicou notas não muito legais sobre mim, mas tive a chance de rever essa história. Além de preocupado com a apuração, tem um jeito maluco, doce e engraçado. Sobre ganhar dinheiro por fora, para dar notícias sobre artistas, Léo negou que aceite, e até contou um caso dois pontos. Já recebi uma oferta de dinheiro de uma assessora da atriz Miriam Martin, ex-horra total, na época em que ela lançava um CD. Claro que recusei, lembra? Por ser famoso, Léo confessou algumas regalias que acaba ganhando. Não gastou um tostão com o botox que estica sua pele. Também pus lentes de contato nos dentes em troca de postes. Sobre problema com droga, ele confessou dois pontos a cocaína, já foi a minha melhor companhia, admite, com franqueza causticante. E aí .